Um dos principais líderes da Revolução Cubana, Che Guevara, morto há 50 anos, foi homenageado hoje pelo Núcleo Memorial e o Memorial da Resistência de São Paulo. Che foi executado no dia 9 de outubro de 1967 pelo exército boliviano em La Higuera, perto de Santa Cruz de la Serra, onde buscava estabelecer uma base de guerrilha. Um debate no Memorial da Resistência relembrou esse período e os ideais de Che. O repórter Jomiaghi acompanhou. Ernesto Che Guevara foi muito mais do que um guerrilheiro. É uma figura importantíssima que marca não só uma geração, mas marca até os dias de hoje toda a geração de revolucionários, de pessoas interessadas. Mas ele tem uma frase que acho que mostra a importância dele. Se você fica indignado com qualquer violência cometida contra um ser humano em qualquer parte do mundo, você é meu companheiro. Mesmo depois de 50 anos do assassinato de Che Guevara na Bolívia, ainda é atual discutir a figura e as ideias do revolucionário argentino. Se mantém como referência até os dias de hoje. Se você lê os textos que ele escreveu, ele não fala sobre guerrilha. Ele fala sobre economia, ele fala sobre como construir um homem novo, que é um resgate que faz com os textos do Antônio Gramsci. E ele fala de ser um ser humano novo, diferente, solidário. Che, que era médico, percorreu a América Latina para conhecer os problemas sociais do continente e buscar respostas. Foi em 1956 que ele conheceu os guerrilheiros cubanos e os irmãos Castro e se incorporou à Revolução. Podemos resumir a vida do Guevara num exemplo de coragem, de ousadia e de coerência. Alguém que tinha ideias, mas também tinha vontade de colocar essas ideias em prática. Esse contato com o povo da América Latina, com o povo mais pobre, ajudou a formar a consciência e a personalidade do Guevara. E a partir daí, ele entendeu que na sociedade, nesse capitalismo latino-americano, não era possível as pessoas terem uma vida de justiça. Ele descobriu que precisava se integrar a uma luta para transformar a sociedade. Em 1965, Guevara deixa Cuba decidido a espalhar revoluções socialistas pela América Latina. Mas foi capturado e morto na Bolívia dois anos depois, em 9 de outubro de 1967. A Bolívia seria uma experiência latino-americana. Então, a ideia do TIE era montar um grupo, que era o Movimento de Libertação Nacional, na Bolívia, para reunir militantes da América Latina que quisessem derrubar a ditadura boliviana e construir na Bolívia um segundo governo popular, democrático, revolucionário e, a partir da Bolívia, espalhar a semente da revolução anti-imperialista em toda a América do Sul. Eles estavam enfrentando mais de dois mil soldados bolivianos e ainda um contingente de rangers do exército dos Estados Unidos. E aí ele foi preso no dia 8 de outubro e no dia 9 de outubro ele foi assassinado. Para os especialistas, Che Guevara era um grande humanista, apesar de uma aparente contradição por ele ter participado de lutas armadas. O exemplo de sociedade que o Che Guevara ajudou a criar em Cuba tem um pouco ou muito dos valores que ele defendia. Então, o Che Guevara foi um grande defensor dos direitos humanos. Ele abre caminho para o que a gente tem, toda a pauta que a gente tem hoje, de respeito à mulher, de respeito às diferenças de gênero. Então, assim, é uma figura exemplar de revolucionária, muito mais do que um guerrilheiro. Obrigado. 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 Obrigado.